O Atlético Mineiro fez o esperado, venceu o Figueirense e ficou esperando o que iria acontecer. Ainda no sábado, o Grêmio e o Esporte, adversários diretos na tabela, empataram. Melhor para os pernambucanos que ficaram no G4. O zagueiro Felipe fez 1 a 0 no primeiro tempo. E o Corinthians seguiu perdendo chances como essa cabeçada do outro zagueiro Edu Dracena. Aí, aos 46 minutos do segundo tempo, veio o castigo corintiano. Três toques. Negueba, Rafael Lucas e Evandro. 1 a 1. Palmeiras é o mais novo integrante do G4 e chegou com estilo goleada contra o Vasco em São Januário. Logo aos 3 minutos de jogo, Leandro Pereira marcou. Depois, Dudu e Vitor Ramos. Nessa bobeira da zaga, aumentaram a angústia do torcedor vascaíno, que há 12 rodadas vê o time na zona de rebaixamento. Leandro Pereira marcou mais um. E Riascos diminuiu o placar, mas não o sofrimento cruzmaltino. 4 a 1. No Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. São Paulo venceu por 1 a 0 com o gol do Alexandre Pato. Estava na área, livre de marcação. Pato, grande fase. Seis gols já no Brasileirão. Vamos lá para a Arena Condá. Chapecoense e Fluminense. Chapecoense fez 1 a 0 com o Bruno Rangel. Depois, o Fluminense empatou. O Edson aproveitou ali o rebote. 1 a 1, bateu com o estilo, bateu bem. E o Fluminense podia ter virado, viu? Porque teve um gol anulado do Fluminense. O Marcos Júnior cabeceou e a bola toca no braço dele antes de entrar. Olha só. O juiz anulou. E aí teve mais um lance polêmico. Aos 42 segundos do tempo, pênalti para o Chapecoense. Antônio Carlos derrubou o Bruno Rangel dentro da área. O juiz demorou, ficou naquela dor, não dor. Marcou o pênalti. Bruno Rangel foi para a cobrança. 2 a 1, Chapecoense. O Fluminense saiu do G4. E na Serra Dourada teve Goiás e Flamengo. Goiás 1 a 0. Flamengo 1 a 0, desculpa. Belo passe do Guerreiro. E o gol ali do Marcelo Cirino. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo. Na Vila Belmiro teve Santos e Joinville. Gabriel fez 1 a 0 com 3 minutos de jogo. E honrando o apelido aí o Gabigol. 2 a 0, Vitória do Santos. Com esse 1 ponto. E vem o Oeste com perigo. Tá lá. Olha o rebote. Pegou mal o Ricardo. A bola sobrou para o Tozin. Vai sair o empate. Tozin, camisa 9. Empata o jogo no Passo das Emas. O Cuiabá jogou de branco com detalhes verdes. Quem acertou a trave, por exemplo, foi o Icasa. Mas quem saiu na frente do placar foi o Cuiabá. Rafael Luz. Para espantar a zica que acompanhava o camisa 10 nesta Série C. Depois do primeiro gol, o Cuiabá abriu a porteira. Alex William. De barrado no time para titular. E autor do segundo gol na partida. Pela esquerda, o Aelson fez que ia cruzar. E não cruzou. 3 a 0 para o Cuiabá. E o Cuiabá, voltando à boa fase, fez o quarto. Aproveitando a groselhada da zaga do Icasa, o Kaique saiu para o braço. E para não dizer que o Cuiabá foi perfeito, a zaga do Dourado fez este pênalti. E o Rodrigo Dantas fez o gol de honra do Icasa. Que em casa, tomou de 4 a 1 para o Cuiabá. Que em casa, tomou de 4 a 1 para o Cuiabá. Que em casa, tomou de 4 a 1 para o Cuiabá. Que em casa, tomou de 4 a 1 para o Cuiabá.